Ainda neste vídeo, traga o seu dinheiro que Deus vai te devolver várias vezes mais porque ele está obrigado a isso, senão ele não é Deus. Com vocês, os melhores momentos da semana. Eu vivia com um moço na minha casa e ele acabou roubando, tirou o dinheiro da minha casa e fugiu. E alguém me disse que ele estava a gastar todo esse dinheiro num clube noturno que era famoso na nossa cidade. Ali entravam as pessoas e algumas até morriam lá dentro. É verdade, aquilo era um inferno, eu nunca tinha entrado lá. Mas alguém me disse que o monstro estava lá. Então eu fui até lá e pedi aos guardas que me deixassem entrar porque o meu propósito era de encontrar lá a pessoa que tinha me tirado alguma coisa, o meu dinheiro. E eles deram permissão. Quando eu fui para lá, olha, aquilo era um inferno. Eu esqueci o que me levou até lá, até aquele lugar. Eu orei e disse, Deus, em nome de Jesus Cristo, venha destruir tudo isso que o inimigo está fazendo na nossa cidade. As famílias estão sendo destruídas aqui, as pessoas morrem neste lugar. Eu repreendi aqueles espíritos que estavam por detrás de tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Em nome de Jesus, sabe o que aconteceu? Houve uma explosão. Como assim houve uma explosão? Queimou, o som queimou, pegou fogo. Eita o som, hein? É verdade. É a opção, glória a Deus. O som pegou fogo. Está vendo o que aconteceu? É, só ouvi gritos. É, 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 fogo, fogo. Sabe o que aconteceu? Eu senti alguma coisa dentro de mim. É você que causou isso. Glória a Deus. Eu saí a correr, eu saí e fui embora. Seis meses depois, aquele clube noturno fechou. Fechou. Meu Deus. E eu estava a orar. E a igreja onde nós estávamos, já era pequena, já havia muita gente. E nós já estávamos com o plano de sair. E Deus falou para mim, volta para o lugar onde você um dia orou. Lembra-se disso? Eu disse, eu me lembro sim. Eu fui para lá. O dono era um português. Cheguei lá, apanhei tudo aquilo fechado, cheio de lixo lá dentro. Eu disse para o dono, será que você pode alugar isso para nós? Com certeza eu posso. Diz, quanto é que está? 1.500 dólares. Meu Deus, vocês devem ter este dinheiro. Eu disse assim, vocês estão interessados, vão ter que pagar este dinheiro. Nós voltamos. E o homem ligou uma semana depois. E diz assim, ok, vocês podem pagar 800 dólares. Eu disse, nós também não temos este dinheiro. Mas vocês não estão interessados, vão embora. Nós saímos. Depois de uma semana, ele ligou outra vez. E nós fomos para lá. Ele disse assim, diga-me lá quanto é que vocês querem pagar. Sabe o que eu disse para ele? 300 dólares. Ele disse, pegam, levam, levam isso. Olha, o lugar dava para mais ou menos... Apóstolo, que incrível isso. É verdade. O lugar da balada onde ele foi lá, profetizou e acabou. Ali morriam as pessoas. Era o lugar da morte. E virou o lugar da vida. Da vida. Ali acabia mais ou menos 700, 800 pessoas. Em menos de dois meses já estava cheio. E do outro lado tinha um ginásio, lugar que era usado para o básquetbol. Que dava mais ou menos para 6 mil pessoas. E Deus disse para mim, filho, você vai sair para outro lugar. Acredita que começou agora uma nova etapa da nossa igreja. Ali a igreja explodiu. Foi para o ginásio. Eu preguei nesse ginásio. Aí vocês ficaram quanto tempo nesse lugar? 20 anos praticamente. Não, nós temos agora 24 anos como ministério. Nós chegamos ali. Mas nessa balada onde vocês erradicaram, ficaram quanto tempo lá? Lá de 2008 até 2000 e agora nós estamos em 2004, 2022. Aquele porém que... Olha que interessante. Qual é o aspecto do verbo futuro no grego? É uma ação completa? Uma ação hipotética? Ou uma ação em andamento? O senhor está fazendo a pergunta para mim? Isso, isso. Então, na verdade, assim, essa pergunta que eu fiz para o senhor, e eu trabalhei, inclusive, a expressão sou teste, né? Eu disse ali que é uma voz passiva na terceira pessoa do singular. Então, a ação do sujeito no texto, ela está no futuro, porque é um futuro passivo. Ou seja, a ação só vai ser concluída no futuro. E quem conhece o futuro é só Deus. Como eu não cheguei lá ainda, aí ele fala, quem perseverar ou aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, eu só vou saber, eu não, né? Na verdade, é eu mesmo, porque Deus já sabe. Será salvo. Ou seja, o aspecto é futuro. Eu não consigo definir textualmente, gramaticamente falando, que essa salvação é passado ou presente. Justamente por conta da questão do futuro passivo. Então, deixa eu tentar resumir de uma forma muito simples, para aqueles que não conhecem a questão do aspecto da língua griga. Quando nós falamos que o futuro existe um aspecto, é o aspecto de ação completa, não progressiva. Por mais que aponte para uma ação no futuro, ela não está em progressividade. É uma ação tão certa, é mais ou menos aquele profético... Eu acho que o senhor está... Desculpa que eu tenha que cortar o senhor. Eu acho que o senhor está confundindo a questão do auristo, porque assim... O auristo aponta para o passado. Não, com todo respeito e carinho, desculpa. O auristo não... O Daniel Wallace aqui com a gramática? Não, o senhor pode abrir qualquer gramática. Qual tipo de auristo? Nós temos pelo menos 10. Qualquer um dele, o que vai mudar é o aspecto que não tem. O auristo não define o tempo. Ele não fecha o passado e nem fecha o futuro. Ok, mas o problema nosso aqui é a questão do futuro e não do auristo. Sim. Não, tudo bem, eu estou dizendo assim, o senhor falou assim, a ideia do gerúndio. O que o senhor está trabalhando é uma ação contínua. Nem todo auristo traduz-se por gerúndio, por exemplo. Não, mas não estou falando isso. É uma ação completa do passado. Por exemplo, ao invés de indo, é tendo ido. Tudo bem. Uma tradução do gerúndio. Ou uma tradução do auristo. Então, mas na verdade assim, a ação contínua... Estou deixando vocês discutirem. Não, fica tranquilo. Mas ao meu ver, o ponto aqui é o futuro passivo. E essa que é a questão. Não, tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte. Toda vez que o senhor fala assim, ah, essa aqui é uma ação contínua, não é tudo que é a ação contínua. Então assim, quem não fecha... Não, para mim não é ação contínua. Para mim não é. O senhor falou naquela anterior, não nesse aqui. Mas era isso, isso. Na anterior, não estou falando nesse aqui. Então, o que acontece? O auristo no grego, o auristo no grego, Neda Guida Pereira Barata Horta. Os gregos e os seus idiomas. Poderia citar várias outras obras aqui. O auristo não tem função de fechar tempo. Nem definir o passado, nem o presente, nem o futuro. Ele vai depender muito dessa questão da ação. Agora, soteste, ele está dizendo, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, é o substantivo deverbal aqui, será e está apontando para o futuro. Ou seja, ele é um futuro indicativo ativo. Então, mas o senhor está dizendo que é uma ação completa? Como que eu tenho a ação completa no futuro, se eu não cheguei lá ainda? É importante nós mencionarmos o seguinte. Todas as ofertas, todos os altares, tudo aquilo que nós usamos como base da Bíblia Sagrada, de algo que alguém ofereceu para Deus, nós precisamos deixar bem claro que isso foi totalmente voluntariado. ou seja, a pessoa tem a intenção no coração de oferecer, tem a intenção no coração de dar, e ali ela faz uma simples oração pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça. não foi algo totalmente sujo e imoral como nós vemos nos dias de hoje. E eu volto a repetir e volto a dizer, dentro da igreja, dentro da igreja, eu sempre digo para as pessoas, nós pagamos um aluguel um pouco salgado, que a contribuição do aluguel é o bom senso do lugar que você está. Se você deseja aquela porta aberta, automaticamente você precisa contribuir. Se você se identifica com a palavra que você está ouvindo, automaticamente você tem que contribuir. Por quê? Porque se não houver contribuição, pastor Tiago, eu sempre falo isso, se não houver contribuição, pode ser que amanhã você saia daqui e você caia nas mãos de um lobo. Então, tudo é uma questão de bom senso e de entendimento. Por que eu abençoo esse lugar? Por que eu oferto nesse lugar? Porque é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu entendo a palavra do pastor. Vamos ser sinceros, amigos. Há lugares que você entra que você não entende o começo, você não entende o meio, você não entende o fim. Não adianta você congregar em um lugar onde você não entende a palavra. Então, é importante entendermos que o oferecer algo a Deus, o conceito do voto, tudo isso, tem que partir de você. E não de alguém que chega e cem mil reais aqui. Mas na sua opinião, se você fizer um voto com Deus, e envolver dinheiro, ele é válido. Se você fizer um voto com Deus, envolver uma quantia, e a intenção dessa quantia for uma intenção que possa abençoar, prosperar, ajudar alguém, eu acredito piamente que Deus pode receber e pode abençoar tal pessoa sim. Muito bem. Pastor Tiago. É, eu entendo o que o pastor Emerson está dizendo, né? Porque, às vezes, a gente vai de um extremo ao outro, né? Então, assim, ok, eu não posso ter uma relação transacional com Deus, porque eu estou na nova aliança, eu sou cristão, né? Embora a gente tenha o Antigo Testamento, Jesus nos enviou a pregar o Evangelho e não pregar o judaísmo. Então, eu preciso olhar para o Antigo Testamento com as lentes do Evangelho, da fé cristã. Então, no Novo Testamento, nós entendemos que o último altar físico foi a cruz, né? Na cruz, Jesus disse, Tetelestai está consumado, ou seja, na cruz, Jesus foi o sacrifício total, completo, suficiente e verdadeiro. Todo aquele que se levanta dizendo, me dê o seu dinheiro, porque eu estou, eu, aqui é o altar, traga o seu dinheiro, porque o altar não deve nada para ninguém, traga o seu dinheiro para nós aqui, para esta igreja, para esse altar, que Deus vai te devolver várias vezes mais, porque ele está obrigado a isso, senão ele não é Deus. Quem prega isso está pregando doutrina de demônios. Verdade. Falsa doutrina, falso ensino. Agora, se eu sou cristão, se eu, se toda a minha vida pertence a Deus, e se o Senhor é o dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou e de mim, e eu atuo generosamente, socorrendo pessoas, pessoas investindo na obra de Deus, e fazendo do meu dinheiro uma extensão da minha fé, do meu caráter, da minha piedade, sim, bênçãos de Deus virão sobre mim. Eu quero deixar claro aqui, que eu vou discorrer de acordo com a Bíblia, não de acordo com as correntes filosóficas, porque a filosofia é subserviente à verdade revelada de Deus. Bom, e é isso que defende o absolutismo. O absolutismo defende que a verdade é absoluta, porque Deus revela a sua verdade. Ela é atemporal, porque Deus é atemporal. Bom, nós temos que entender o seguinte, a Bíblia está repleta de conflitos éticos. Por exemplo, Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac. Ora, matar o filho é errado, mas houve um conflito ético, e Abraão escolheu aquilo que era mais virtuoso, qual? Obedecer a Deus do que não sacrificar os seus filhos. As parteiras hebreias, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 17 a 20, diz que Faraó deu uma ordem para elas. E a ordem era, mate toda a criança do sexo masculino quando for nascer. E o que elas fizeram? Elas desobedeceram o Faraó, e elas disseram outra questão. Elas disseram, Faraó, quando a gente vai lá fazer o parto, a criança já nasceu, as hebreias são mais férteis do que as egípcias. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, ali, naquela situação, elas não contaram a verdade. Só que o texto vai dizer para a gente, no verso 20, Êxodo 1, 20, que Deus abençoou elas. Ué, como assim? Como que Deus abençoou elas, sendo que elas, diante de um conflito ético, elas não falaram a verdade para Faraó. E aí, passou? Deus validou a mentira? Não validou a mentira. Deus abençoou elas, sim, mas a mentira continuou. Não foi invalidada a mentira. Deus puniu elas pelo pecado delas. Não, a questão aqui é que se a mentira é pecado, não se a mentira é condenada. Não, que é pecado, se Deus condena, é pecado. Nós concordamos, que é pecado, Deus concorda. Você entendeu que a gente está restrito à pergunta do debate. Mentir em todas as ocasiões é pecado? E a resposta é sim. A diferença... Agora, se o juízo de Deus vai punir imediatamente, como que vai ficar? Isso fica da economia de Deus. Como Deus vai abordar, se Deus vai perdoar, isso é da economia de Deus. O texto responde. Sim. A gente vai ver, o texto responde. E nós temos também, né? Mas... Vamos lá, segue o texto. Então, discorrendo aqui sobre a questão. Deus abençoa elas, apesar delas não terem falado a verdade para Faraó. Por quê? Mentira é pecado? Óbvio que é pecado. Agora, existem algumas excepcionalidades. Qual... E que Deus não pune alguém que, de repente, mentiu. Quando há um conflito ético entre vida e verdade. Qual que é mais importante? Essa coisa de que existem alguns textos do Antigo Testamento que são usados para falar do milênio, mas que envolvem a relação de pecado e morte. Sim. Isaías vai falar alguma coisa. Isaías 11, 65. Aquele que pecar com 60, com 100 anos, vai ser amaldiçoado e vai morrer jovem, e aquela coisa toda, etc. Não vai morrer. E, assim, tipo... Qual é a diferença para você entre o milênio e o Estado Eterno? Ou tudo o que existe no Estado Eterno é idêntico no milênio? Ou, por exemplo, outras questões. No milênio tem tribulação? Tem pessoa morrendo? Tem pessoa pecando? Existem pessoas aí que se convertem no milênio? Porque tem um pouco dessas visões, às vezes, né? Que Jesus volta, daí, no meio da tribulação, e durante mil anos tem uns judeus... Eu não entendo muito bem, muitas vezes, essas visões. Mas, por favor, explica para a gente se existe pecado, se existe morte, ou se não, se no milênio é tudo igual ao Estado Eterno, porque aí também acaba que não tem muita diferença entre o milênio e o Estado Eterno. O senhor Alex. Boa pergunta. Então, para o pré-milienismo histórico, da qual eu exposo essa visão, ela é um pouco mais alegórica, né? Essa visão, né? Sim. Então, assim, para nós, após a vinda de Cristo, né? A parousia, ou o rebatamento da igreja, ou o vinda de Cristo, para nós é o mesmo evento que acontece. Cristo, ele vai instaurar na Terra o milênio, o reino milenial. Para nós, ele vem descendo lá para nós, né? Cristo vem descendo. Arrebata a igreja e desce de novo. É, nas nuvens ali e vem. Bate e volta. Não bate e volta. Aí ele instaurou na Terra o milênio. Então, assim, por quê? Porque para nós, para nós, Isaías capítulo 11, 65, para nós, ali é um texto, é muito simbólico, né? Para nós ali é um texto muito alegórico. Por exemplo, que tem paralelos, por exemplo, Isaías 65, por exemplo, vai ter paralelo com o Estado Eterno, com o novo Estado na Terra. Você pode ver, por exemplo, o capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 22, por exemplo, Isaías 47, vai fazer esse paralelo também com esse texto. Então, para nós, é um texto simbólico. Para nós, não é literal, né? Então, o meu pré-milianismo histórico, ele vem um pouco diferente. Então, por exemplo, quando Jesus vier arrebentar a igreja dele, segundo, por exemplo, Lucas capítulo 17, diz o seguinte, ó, olha o que diz o texto sagrado, quer ver, ó? É Lucas capítulo 17, capítulo 17 de Lucas, que ele vai comparar a vinda de Cristo, por exemplo, com Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, e também com os dias de Noé. Quer ver? Ele vai falar aqui, ó, que ele vai falar que quando Cristo está voltando, assim, ó, aqui, tá aqui, ó, tá aqui, ó, por exemplo, ó, capítulo 17 de Lucas, verso, versículo 26, diz assim, ó, e como acontecerá no dia de Noé, assim será também nos dias do filho do homem, comia e bebia, tal, tal, ele vai falando, comia e bebia, verso 27, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, e consumiu a todos, consumiu a todos. Então, assim, ó, olha o que diz, por exemplo, o versículo 29, mas no dia em que Noé saiu de Sodoma, choveu do céu um fogo, enxofre, consumindo a todos. Então, assim, pra nós ali, ó, é outra coisa, ó, capítulo 27 de, ó, 19 de Apocalipse, por exemplo, 19 de Apocalipse, vai falar assim, por exemplo, 19 de Apocalipse, por exemplo, o versículo, é, 19, 20 a 21, diz assim, ó, e os demais foram mortos, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as árvores do céu se fartaram das suas caras. Então, pra nós, para nós, é, na venda de Cristo, os ímpios morrerão. Morrerão os ímpios. Não vai sobrar ímpio nenhum. Os ímpios morrerão. E eles só vão ser ressuscitados após o milênio, que é aquela perícula do capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1 a 7. Então, depois disso, eles vão ressuscitar. Você entendeu? Então, pra nós, assim, pra nós, é, é, Daniel, capítulo 2, pra nós, é um forte indício do reino milenial, que o reino será na Terra. E eu tenho aqui mais alguns textos pra te mostrar, pra mostrar pros ouvintes, que o milênio, de acordo com a nossa visão, pra nós, é na Terra.